Por trás Tá levando isqueiro, né? Uh, bucita Fuleira Deixa o galão por aí mesmo Meu Deus do céu, olha a besteira Deixa o galão aí mesmo, otário Pô, liga o carro, liga o carro Tá ligado Ligou fogo no meu cofre, caralho Ligou fogo no meu cofre, velha puta Vai, 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 vai Vai, 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 demônio, vai Filmou Filmou Caralho, tá pegando Eita diabo, o carro parou ali Vai, vai, vai Parou o carro ali, eita diabo Vai, vai, vai